Oi gente, tudo bem? Tudo bem? Bem-vindos a mais um dia aqui no canal. Meu nome é Rodney e a gente vai reagir a Drake's Click-Clack-Boom, música do Ganesh Shinazugawa. Se eu não parar pra olhar e ler o nome dele, eu sempre falo errado. Ganesh Shinazugawa, do Kimidus Noyaiba. Caso de novo, pra se inscrever no canal, ainda se inscreva aí, dê seu like também, que me ajuda bastante. E segue lá no Instagram, beijo no nome daqui, Rodney Rosa, toda segunda-feira lá nos stories, tem votação pra ser recomendação de música pra vocês. Do vídeo que está nessa semana, se inscreve no canal. Também vou voltar com as minhas lives agora, com programação, horário certinho, direitinho. Essa semana, ainda não sei quais vão ser eles, mas semana que vem sim. Então, me segue lá no Instagram, como eu falei, e me segue lá no Twitter também, tem na descrição do vídeo aqui o link, pra ver quando eu ficar ao vivo e ficar por dentro, quando forem os horários e as coisas certinhas, tá bom? É isso, vamos assistir o vídeo. É só questão de um, click-clack-boom, pra eu te estourar. Questão de um, click-clack-boom, não vai escapar. Pra que respirar, se eu posso meter bala. As cordinhas. Esse teclado me dá uma sensação de curiosidade. É um teclado que geralmente você usa em obras, né? Pra meio que te dar uma curiosidade ou divertimento. Esse tom que ele tá usando no teclado aqui, né? O que nosso pai deixou. Eu não tava sozinho. Será que eu tô sozinho? São luzes que restaram, lágrimas secaram. Só me resta proteger. Sei lá, não vou tal, o que que eu vou fazer. Quando deles vá. Uhul, a caída do beat foi. O que eu vou tal, o que que eu vou fazer. Quando deles vá. Confio em vocês. Essa confiança foi o que me derrubou. Sente que você protegeu e amou. E a traição te distanciou. Nossa mãe, você matou. Ela precisou matar a mãe, gente. Precisou. A mulher virou um demônio, porra. Desde eu e amou. E a traição te distanciou. Nossa mãe, você matou. Siga sozinho, pois eu não te quero no meu caminho. Se você resolver com espadas, vou resolver com os tiros. Chá, chá, chá. Essa é a questão de bom. Precleto pra eu te estourar. Chá, chá. Precleto não vai escapar. Pra que respirar? Se o corpo me derrubar. Depois de te mastigar, será que sai daqui ao lado? Isso é chato. Se o dia eu corte, é chato. Meio mundo, meio, nem eu sou mais claro. Mano, não se esqueça. Só que quer pular. Eu ainda sou a cabeça. Nossa, o scream do Dracon é ridículo. A bateria é ridículo nessa parte toda. Headshot. 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 Bem bonito o headshot, abertão aqui com um reverb, alguma coisa pra aumentar. Bem abertão. Headshot. Ele também usou a voz, mas é aberta. Headshot. Se eu mentir, eu corte. Headshot. Meio mundo, meio, nem eu sou mais claro. O olho não se esqueça. Só que quer pular. Eu ainda sou a cabeça. Experimentar a letravoz, Mix Master. Poder que está muito bonito esse clipe. Adoro esse amarelinho. Com tom de verde, assim. E com esse rosa... Meio... Com tonsinhos de roxo. Se eu não posso respirar, serei diferente. Mudou a música. Mudou a música totalmente. Mudou a música. O que me entende pode me atravessar, mudar e não verá no fim. Me machuque e veja o vigor de novo. Enfim. Agora eu devo, eu fico, eu fico, eu fico. O Andrei, com cada semana desgraça, a minha cabeça, mais um pouco. Minha garganta está muito ruim. Tanto que eu não estou falando com a minha entonação normal de voz. Minha garganta está muito ruim. Então, eu nem consigo nem tentar chegar perto. Eu sempre tento imitar um pouco, né? Mas nem isso eu vou tentar. Mas assim, o escrimo delesão aqui de fundo. Minha garganta está muito ruim. Minha garganta está muito ruim. Minha garganta está muito ruim. Faz então, além da morte, da dor, do ódio, ilusão. Gostou de um demônio, coração de um bom. Caralho, muito bom. Essa letra é bonita. Muito bom ele cortando, como ele está cortando as palavras aqui, né? Para encaixar, fazer o ritmo que ele quer. Bonito também. Aqui no fundo, a força de um perdão. Seu cabelo e espada, técnica despertada. Sinta as saízes que atravessam por ti. Não tenho mais medo, ódio, muito menos raiva. Assim como na infância, essa neve você está aqui. O meu caminho a tempo foi traçado. Emboscado o perdão, eu deixei para trás passado. Farei pelo meu irmão. A culpa será minha. A morte será sua. Muito bom, né? Desceu, assim ficou grave. Dramática. Essa virada aqui, né? Eu já falei do Dracon aqui anteriormente, pelo fato de ele já ser um cantor anterior à cena geek, né? Ele já fazia música antes, ele já era um cantor. Mas, de qualquer modo, assim, o ser humano evolui naturalmente. Seja na música geek, seja fora da música geek. Mas a música geek, ela tem certas coisas específicas dela, né? E é uma clara, assim, o Dracon, acho que, ainda mais agora ele lançando música direto, você vê uma clara evolução. Não que ele não fosse muito bom antes, tá? Ou que ele devesse alguma coisa, ou que faltasse alguma coisa na música dele. De modo algum, longe disso. Mas você vê uma clara evolução pra mim, pro meu gosto pessoal também, tá? Tem esse fator aí muito específico. Pro meu gosto pessoal, é uma clara evolução do tipo de música que ele tá fazendo hoje em dia. Isso aqui pra mim seria uma música de alguma banda, de um amigo meu, assim, que iria num show. Easy, easy, easy. Muito fácil iria, porque toda a estrutura da música, na verdade, como eu falei, ela começou daquele jeito, nem um pouco pesado, na verdade, né? Só que esse tecladinho que eu falei, meio brincalhão, meio curioso, né? Tem esse tom de curiosidade, esse teclado do começo. E aí... Mas vem o drop pro refrão pesado, cresce. Headshot! Aquela coisa toda do refrão. Porra, lindo refrão. E aí volta pra música, mas aí a música agora já voltou, mudou a música. Outro clima, outro ritmo. Pesado. Instrumental, guitarra, tudo bonitinho. Bateria, bateria absurda. Principalmente do refrão, bateria absurda. E aí já vem essa parte, já do meio. Conta a história dele. Eu tô contando a história dele um pouco, quando eu só conto a história mais dele, com o irmão dele ali no meio. Como eu falei, tem uma parte mais um pouco dramática. Eu falei, letra bem bonita. Letra bem bonita. E aí ela vai vindo, vindo, vindo. E vai divino o hino, né? Ela vai ficando mais dramática que ela vai fazendo isso aqui, né? Ela tá aqui assim, ela vai fazendo isso aqui, ó. E aí, clica, clica, boom. E de novo, porradão. Cara, a música linda, Drake, vai ser absurda assim. Absurda, 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 absurda. Eu sei que a gente ficou de gravar um vídeo junto. A gente vai gravar. Eu tava fazendo isso aqui. Meu estúdio terminando minhas coisas. Eu tô terminando ainda, de entrar na minha vida. Vamos gravar uma parada junto aí. O próximo vídeo que você fizer, talvez. Não sei. Esse que a gente vai ter gravado junto, porque eu fiquei... É... É... Muito boa a música, é absurda, tá bom? Mas é isso, gente. Caso de novo, pra quem não assiste no canal, ainda se inscreva aí, deixe seu like, me ajuda bastante. Me segue lá no Instagram também, toda segunda-feira lá nos stories. Tem votação, eu peço recomendação de música pra vocês. Os vídeos saem na semana seguinte aqui do canal. Caso que ele vier membro, aqui tem três opções. É a partir de R$5,00 que é a primeira opção. Se ajuda bastante aqui, pode virar membro do canal. Tem acesso antecipado aos vídeos do canal, que eu libero de manhã. Todo dia pra quem é membro, tá bom? Tem opção que você pode escolher uma música pra gente todo mês no canal também. Todo mês que vira essa assinatura, você pode pedir uma música nova aqui. Mas caso que eu quero pedir uma música espodaticamente, que vai estar no mesmo canal, tem um botãozinho ali no canto, que é um coraçãozinho, que eu super gostei. A partir de R$10,00, você pode escolher uma música pro RG aqui no canal. Vai ter mais uma semaninha pra música sair. Às vezes tem saído antes, mas vai voltar a começar a sair com uma semana que eu tô começando a produzir mais vídeos de novo, pra ficar tudo programado certinho no canal. E as minhas lives também vão voltar a aturar certinho, acho que a programação era bonitinha, como eu falei. Tem na descrição aqui do vídeo o link, me segue já lá pra receber notificação quando eu ficar ao vivo, tá bom? Não deixa de me seguir no Instagram, como eu falei, porque aí você vê quando eu postar lá pra falar uma programação certinha também, tá bom? É isso, gente. Obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu.